Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBKat, e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como delimitar a base hidrográfica no GlobalMapper, a versão que eu estou usando é a versão 18.2, então a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma área limite, então você vai clicar aqui no botão de Open File, aqui no caso tem esse Shapefile aqui, você vai clicar duas vezes, é interessante que o seu arquivo Shapefile esteja em coordenada plana, no caso aqui o TM, se estiver em coordenada geográfica você precisa converter, você usa o QGIS ou o ARQGIS, agora o próximo passo é conectar no modelo digital de elevação, você vai clicar aqui no Globo, Connect to Online Data, e aqui vai abrir essa janela, aí tem a opção de terreno, está vendo, clica aqui, e aqui tem algumas opções, a mais comum é esse RTM, esse RTM em um arco quer dizer que é a resolução de 30 metros, então eu vou clicar nesse daqui e vou clicar em conectar, nesse momento que aconteceu, eu tenho aqui a rampa de cor, então as cores mais baixas em tons de azul e as cores mais altas em tons de vermelho, você pode vir aqui e mudar a rampa de cor, ele é vejo, pode colocar aqui como, é, desculpa, ó, é, aqui ó, você pode, ó, mudar, tá, aqui na opção do Color Shed, e beleza, agora o próximo passo é fazer o que? É a gente salvar essa imagem como geotiv, tá, então você vai vir aqui nessa opção aqui, ó, é File, tá vendo aqui ó, File, é, desabilita aqui a área, só deixa habilitado a RTM, vem aqui em File, Export, tá, aí você vai vir aqui ó, Export Raster, é, Export Elevation Grid, vai clicar aqui, aí aqui vai ter várias opções pra você salvar, você escolhe a geotiv, tá, dá um OK, aí aqui ó, o mais importante, aqui você pode escolher o formato da imagem, 16 bits, é interessante trabalhar com 16 bits que o tamanho da imagem é menor, tá, é, Silent, quer dizer, números inteiros, é, e aqui você vai colocar a resolução do pixel, tá, então no caso aqui, eu vou colocar 30, é, 20 metros, tá, 20 metros, só, 20, tá, no caso aqui, não adianta, não adianta colocar um valor menor do que 30, porque a resolução original do, 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 do MD é 30, então não adianta você colocar uma, uma resolução menor que, que não vai adiantar, tá, então aqui no caso, eu vou, vou colocar 20, 20, tá bom, e aqui eu vou dar um OK, aí ele vai pedir pra salvar, então no caso aqui, eu vou salvar como mde1, tá, e vou salvar, aí o que vai acontecer, ele vai salvar o, o arquivo, tá, salvou, aí aqui que eu posso fazer, eu posso clicar aqui ó, close, tá, aí eu vou vir aqui de novo ó, clicar e vou adicionar esse rastro aqui ó, esse rastro aqui eu salvei, tá, então eu vou vir aqui filtrar como já eu tive, ó, ele vai tá aqui ó, mde1, ó, ficou bem levinho, 99, tá, abre, ó, beleza, tá bom, já colocou aqui a rampa de cor, cor, bonitinho, e agora, você vai vir aqui nessa opção aqui ó, você vai vir aqui nessa opção, análise, ó, 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 generate watershed, gerar, é, bacia ideográfica, tá, vai clicar aqui, aí aqui que como funciona, tá, é, aqui você vai colocar, é, a resolução espacial do, do, do raster, né, ou seja, das, das bacias, então eu vou colocar 20 e 20, tá, é, você vai ter essa opção aqui ó, cadê, 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 é, é, essa opção não tem, mas a opção mais recente do, 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 do RoboMapper, ele, ele permite você trabalhar com, é, ordenação hídrica, ordem de straler, né, que é o que, que é, o rio maior, o rio que, que, que parte da nascente tem ordem 1, aí quando dois rios se conectam de ordem 1, nasce o de ordem 2, quando dois rios se conectam, nasce o de ordem 3, e assim sucessivamente, nessa opção não tem, tá, então o que, o que é interessante fazer, é, aqui você vai colocar o nome, então eu vou colocar aqui ó, bacia, hidrográfica, tá ok, hidrográfica, e aqui ó, o que é importante ó, aqui você tem que escolher o tamanho mínimo, é, da, da bacia, ou seja, é, a quantidade mínima de pixels de água que você, que vai ser, que vai ser acumulado, que a gente chama de limite, limiar, quanto menor esse valor, mais compartimentada, mais fragmentada vai ser sua bacia, e consequentemente mais densa vai ser a rede de drenagem, tá, então aqui na verdade é, é algo empírico, você tem que ir testando até achar a melhor opção, tá, tá, é, existem vários vídeos na internet que explicam, que não explicam esse detalhe, você tem que ir testando até achar um valor ideal pra você, 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 geralmente você pode testar, eu costumo testar por comparação visual, eu pego por exemplo uma carta topográfica do IBGE, ou do Instituto Cartográfico Geográfico de São Paulo, que é o IGC, e comparo, tá, até o meu, a minha rede de drenagem ser bem semelhante a, a carta de referência, tá, então aqui no caso, eu vou colocar, eu sei que aqui eu vou colocar um valor de 400, ou seja, é, ele só vai filtrar pra mim tudo aquilo que é maior ou igual a 400 de fluxo acumulado de água, tá, a soma dos pixels, tudo que for abaixo disso, ele, ele vai ignorar, tá, é, aqui também, ó, ele, ele fala pra você o seguinte, ó, é, descartar, é, é, redes de drenagem, que tem um tamanho menor do que 50 metros, eu não gosto de colocar essa opção, por quê? Porque às vezes você pode ter um curso d'água que ele é pequeno, tá, então, eu vou deixar zero aqui, ok? Uma coisa interessante também, você, é, é, é bom você colocar essa opção aqui, ó, interpolate to fill small gap areas, né, o que quer dizer isso daqui? Isso daqui, ele vai fazer aquele comando de remover as depressões espúrias, que seria o comando fill do arc giz, tá, então, todo pixel que tiver uma depressão com uma elevação acima do que tá montante, né, ele vai ignorar, ele vai nivelar, então, você tem que deixar essa opção, é, interpolate to fill small gaps in data. É, aqui também é interessante você colocar essa opção smooth, que é suavizar a rede de drenagem, pra ela ficar mais, é, mais orgânica, mais curva, ficar mais bonita, né, é, e aqui também tem, aqui, ó, é, depresation fills, tá vendo aqui, ó, então, é, essa opção aqui, ó, de 15 metros, ele quer dizer o quê, ó, que até, se você tiver uma depressão de até 15 metros, ele vai nivelar, acima disso não, tá, ao máximo, então, você pode deixar aqui 15, quanto maior o valor, mais tempo vai demorar pra, pra girar o mapa. Tá, então, tudo bem, ó, você já colocou aqui, né, vamos dar um ok, tá, vamos dar um ok, e aí, ó, ele vai fazer o quê? Ele vai processar, é, ele vai gerar dois arquivos, ó, olha só que interessante, ó, já gerou, então, o que que ele fez, ó, ele gerou aqui, ó, a rede de drenagem, tá vendo que tá em azul, e ele gerou as micro bacias, né, sub bacias de cada, de cada, de cada drenagem. Então, o que que você tem que fazer agora? É só exportar, né, você pode vir aqui, ó, é, você vem aqui, ó, bacia, tá vendo, ó, tem dois arquivos, ó, ó, então, você vem aqui, botão direito, é, vem aqui, ó, é, é, cadê, cadê? Layer, aí você vem aqui, ó, export, export, aí aqui, ó, você pode exportar os dois de uma vez, tá, ó, dá um ok, aí você, como shapefile, aí aqui, o área seria a micro bacia, né, então, você vai colocar aqui como bacia, vou salvar em cima mesmo, que eu tava fazendo um teste antes, e aqui, o line seria os cursos de água, a rede de drenagem, tá, eu vou salvar em cima, tá, aí agora eu dou o quê? Dou um ok, tá, dou um ok, ó, ó, tá pensando, prontinho, tá, já, já, já exportou, vem aqui no ArqGIS, ó, e aqui eu, eu adiciono as camadas que eu acabei de exportar, ó, eu venho aqui na Downloads, né, aqui, ó, bacia e drenagem, adiciono, olha que interessante, ó, tá vendo, ó, já adicionou, você pode ver que ele delimita com uma certa precisão, ó, porque cada sub-bacia tá exatamente correspondente, né, à área de contribuição do curso d'água, né, às vezes ele faz uma falhazinha, como por exemplo, aqui, ó, né, ó, tá vendo, porque aqui no caso eu peguei uma área aleatória, né, eu deveria pegar uma bacia por inteiro, né, e, por exemplo, aqui é uma bacia, aqui é outra, né, eu peguei aqui uma área que, uma área de intersecção de várias bacias, né, então não ficou tão bom, tá, mas, ó, se você pegar aqui drenagem e abrir, tá, ó, tá vendo aqui, ó, ele dá a opção de elevation, tá vendo aqui, ó, e aqui, ó, olha que interessante, ó, tá vendo isso aqui, ó, isso aqui, ó, é o, esse valor aqui, em flow, quer dizer o quê? É o quanto que chega de água, ou seja, esse rio aqui, esse pedaço aqui, ó, na, a montante dele, tá captando 400 células de, células, 400 pixels de água, né, de fluxo de água, e ele tá drenando, né, aqui ó, o outflow tá drenando 456, tá vendo, por exemplo, ó, se você pegar aqui um outro, por exemplo, se eu pegar aqui a ferramenta de identificar, ó, 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 esse aqui tá recebendo 567 pixels, né, e tá, e tá escoando 1.405, tá vendo, ó, ó, e ele também dá a área em metro quadrado, ó, a área dele, ó, que é, que é essa área aqui, ó, equivale a uma área de 0,562 quilômetros quadrados, né, square quilômetros, tá, então é basicamente isso, pessoal, vocês podem ir treinando, né, e aí o que vocês podem fazer? Ele vai fazer por sub-bacia, né, cada curso de água, ele vai é, gerar uma, quer ver, eu posso aqui, eu posso, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso detalhar um pouco mais, quer ver, vamos fazer mais um teste aqui, ó, vou voltar aqui, tá bom, vou, vou tirar esse aqui, close, ele pede pra salvar, não, não quero salvar, close, não, olha que interessante, eu vou vir aqui de novo, análise, né, ó, girar contorno, tá ok, não contorno não, watershed, né, girar aqui o watershed, só que aqui, ó, o que que eu vou fazer, ó, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, 200, tá, 200, tira essa opção, tira essa opção aqui, põe como zero, é, aqui, beleza, tá, e aqui 20, tudo bem, e aqui eu dou um ok, tá, aqui eu vou colocar com bacia hidrográfica 2, tá, dou um ok, ó, ou seja, deixei agora o limite, um valor mínimo de 200, a gente vai ver que vão aparecer mais cursos de água, tá, ó, beleza, então, vou vir aqui, vou layer, vou exportar, tá bom, ó, ó, bacia hidrográfica 2, ok, shapefile, aí que eu ponho line, aí, então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar drenagem 2, tá, drenagem 2, e a área, vou colocar como bacia 2, salvar, tá, aí eu dou um ok, dou um ok, pronto, aí eu venho aqui no arquígis, ó, vou deixar, vou pintar essa daqui de, vou deixar vermelho, tá, ó, e aí eu vou adicionar a drenagem 2, tá, ó, drenagem 2 e a bacia 2, ó, drenagem 2, vou deixar verde, ó, vou jogar embaixo, tá vendo, ó, tá vendo como apareceram mais, apareceram mais cursos de água, ó, por quê? Porque eu diminui o limiar, tá, agora eu vou pegar aqui a bacia 2, ó, e vou deixar ela só com contorno, ó, se eu tirar, tá vendo que apareceram mais, ele segmentou mais, ó, tá vendo, ó, pode ver que, ó, o drenagem 2, ele tá mais extenso, tá mais denso, e a bacia 2, também foram criadas novas sub-bacias, micro-bacias, tá vendo, ó, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, vou fazer mais vídeos sobre o Golgão Mopper, o vídeo ficou um pouquinho extenso, mas é só pra vocês assimilarem a ideia, tá bom, então é isso, um abraço, até a próxima.